Sai do chão, sai do chão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Joga a mão em cima, meu salvador, eu quero ouvir Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Joga a mãozinha em cima, as duas mãozinhas em cima Joga a mão em cima, as duas mãos em cima e diz Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora Quem tá casado fica em casa, é pra sair do chão Um, um, dois, três, quatro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Joga a mãozinha em cima